Olá pessoal, aqui é o Nair Araújo, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, pessoal, vou estar te mostrando como manipular a massa plástica para dar o acabamento nessa peça aqui. Esse aqui é o porcelanato Hope Blue, ele tem um tonzinho de azul. Então, vou estar te mostrando aqui como a gente manipulou a massa para dar esse acabamento aqui, beleza? Aqui, pessoal, eu vou estar utilizando em meia lata de massa plástica. Aqui vai ter mais ou menos uns 200 gramas. Vou utilizar o azul, o pigmento azul, vai ser 90 gotas do azul. Aí eu vou estar utilizando 15 gotas do preto e 20 gotas do vermelho, tá bom? Então, pessoal, vou até mostrar para vocês aqui o acabamento numa peça aqui, que ela está sem o acabamento. Mas primeiro, pessoal, deixa seu like aqui no vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo todos os vídeos aqui do canal, beleza? Então, vamos lá. Aí aqui, pessoal, tem um pulo do gato nessa peça aqui. Você vê que ela não é um azul liso, sólido, né? Ele tem aqui os seus detalhes. Aí, como ele tem umas peças mais escuras, umas partezinhas um pouco mais escuras, aí eu já vou colocar aqui um pouco da massa, pessoal. E vou estar mostrando para vocês como que a gente faz aqui nesse caso. Então, eu vou aqui catalisar. Agora, pessoal, eu vou colocar mais uma gotinha de preto, né? E não vou misturar ela totalmente. Eu vou deixar ela com algumas partes como se fosse um rajado, tá vendo? Já está catalisado e vou deixar ela assim, com as partes um pouco mais escuras. Agora vamos para a peça. Então, pessoal, finalizamos aqui o acabamento. Veja como é que ficou. Na primeira demão, eu passei com uma gotinha, né? Que eu fiz para ficar meio rajadinho, com uma gota do preto. Já na segunda demão, que eu achei que ainda ficou um pouco claro com uma, eu fiz com duas gotas do preto. Então, na segunda demão, eu passei, eu botei um pouquinho mais de preto. Eu botei mais uma gotinha de preto, né? Então, veja aqui como é que ficou, os detalhes. Então, aqui está pronto. E aí, pessoal, nossos bichos, eu sempre faço bichos aqui sem emenda nas bordas. Então, a gente faz aqui, faz todas as colagens, faz o acabamento. E agora, por último, eu vou fazer, colar o fundo, né? E aí, finalizar o acabamento. Então, pessoal, o vídeo era esse. Era para mostrar como manipular a massa plástica branca, né? Para fazer essas cores aqui. Esse aqui é o consoronato rompe-blue, beleza? Então, pessoal, se gostaram, deixem seu like, comentem aqui embaixo. Se ainda não for inscrito, se inscrevam no canal e até a próxima.